Olá meus reagidores, hoje estou aqui para gravar um react de um canal chamado Galo Frito. Os caras que estão fazendo esse vídeo se inscreve também, é o Thiago Cardore e o Medeire, tá bem? Vamos continuar em 3, 2, 1 e play. E aí, voço, você quer o seu pozinho da alegria de novo? Eita bicho feio, quem que é tu? Tá querendo roubar o meu papel de palhaço, é seu palhaço? Eu sou o Benio Wise, um palhaço dançarino, já bem conhecido como o coiso assassino. Desde o começo, você se impuso a terrorizar a humanidade, você não é ninguém que me ache celebridade. Eu sou conhecido por esmalar o terror, você só tem fama de maluco, cheirador. Me transforma em coisas que são medo, sou capeta, me transforma em mulher, já que tem medo de você. Alô, criançada, o moço chegou, trazendo um foda assim pro que o It falou. Que isso, amiguinho, pra que tão rancoroso? Dá um beijinho aqui no narizinho do bozo. Sou um ator respeitado, você nunca fez nada. Fica só de palhaçada, seu já se importou chanjada. É claro que você, a Xuxa é criançada, mas é porque é feio, vamos capim para a pintada. Eu não pego ninguém, mas eu tive minha força. Eu comi até a grade, quando era gostosa. Eu fui liderão de ex-enato liminal. Passei até a Xuxa com a minha programação. Ai, Jesus, você vai continuar também. Mata, que bicho meio, você me deu um infarto. É tão vesgo, não sei se olha pro peixe, olha pro gato. Alavouca, seu escroto, vou te mandar um submarino. Tá chegando aí no esgoto, onde isso bora dançarino. Acho melhor você atender a ligação. Cozão vai tomar no pão, mas que falta de educação. Boto outras, foto irada, deixa as crianças de cara. Quanto meus slides passam na garagem da tua casa. O Max está renovado, fácil alcançar a estrutura. Você é o somado, só quer saber de tudo. Espere aí, palhação. Vamos negociar com calma, pegue esse balão. Pessoal, você é chato, me dá sono. Tô indo em merda. Nós vemos em 27 anos, quando eu acordar. 27 anos depois. Alô, crentarada, pastor Bozo chegou. Trazendo alegria pra você com louvor. Estamos trazendo a palavra do Senhor. Um, dois, três e vamos orar. Olá, galofritenses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. E vejam as outras batalhas clicando aqui. Se você não der like nesse vídeo, você vai flutuar também. Muito bem, galera. Espero que tenham gostado. Gostaram, deixe seu like. Inscreva no canal, compartilhe. Aperte o sininho pra receber todas as notificações. É uma das, valeu. E fui!